A noite de sábado foi de muita movimentação na classe esportiva de Pontes Lacerda. Na ocasião, aconteceu a abertura dos campeonatos Master 35 e o campeonato da segunda divisão, ambos contendo 10 times na disputa de cada um. A primeira solenidade de abertura foi o campeonato Master 35, onde a partir inicial foi entre a equipe do Pé de Ferro e a equipe de Vila Bela. Atentamente, os jogadores ouviram a execução do hino nacional brasileiro. Depois da execução do hino nacional, a bola rolou para os 45 minutos do primeiro tempo. Uma partida bem difícil, pois tanto o Pé de Ferro como o Vila Bela queria começar o campeonato com uma boa pontuação. Foram bons passes de bola, mas a equipe de Vila Bela mostrou uma certa dificuldade para finalizar os passes e foi dando a oportunidade para que o Pé de Ferro se aproximasse mais da área do adversário. Mesmo resistindo o máximo possível, os vilabelenses levaram o primeiro gol. Lioca, camisa 10, que já foi ganhador de vários campeonatos aqui em Pontes Lacerda e artilheiro por diversas vezes, abriu o placar para o Pé de Ferro. A partida seguiu firme e o time vizinho ainda teve algumas chances de gols, mas o primeiro tempo encerrou em 1 a 0. Depois do intervalo, a bola rolou novamente e o time de Vila Bela veio com a escalação diferente no primeiro tempo. Eles resistiram o máximo que puderam. As finalizações dos passes ficaram melhores, mas o Pé de Ferro também voltou no segundo tempo ainda mais empolgado e logo veio o segundo gol do time. Passarinho, camisa 13, marcou o segundo gol da partida. A partida foi ficando mais quente e o técnico do time de Vila Bela, Baianinho, se desentendeu com o juiz e foi expulso do campo. E sem ter o técnico, que também é auxiliar de campo, a equipe de Vila Bela seguiu a partida, mas não teve jeito. Flávio, camisa número 9, encerrou a partida com este golaço. Final, Pé de Ferro 3, Vila Bela 0. O técnico, Baianinho, em entrevista à nossa equipe, nos disse que devido a um campeonato que estava acontecendo em Vila Bela, parte dos jogadores tiveram que ficar lá no município. Pois é, rapaz, mais uma vez, né, a gente contava com os atletas de Vila Bela, mas teve uma rodada lá na Vila, e atrapalhou o nosso andamento aqui. Mas tá bom, o pessoal que veio foi guerreiro, jogaram muito, né, eu tinha um sobrando, machucou, machucando, toda vez que eu faço uma estreia, eu machuco o regulador. Aí assim, tá começando o campeonato, dá tempo de arrumar, não tá lá, tá perdido ainda não. Agora é só preparar cada vez mais para que possa fazer uma boa partida nas próximas. Não, não, certeza, a gente vai arrumar o time, né, próximo jogo, acredito que é dia 2, nós jogamos de novo, mas vamos vir com a presa, vamos, esse ano nós vamos chegar de novo no mata-mata. Hoje, infelizmente, é um contratempo com o juiz, você teve que sair de campo. Não, não, o futebol faz parte, a gente estressa, o árbitro, ele erra, é normal, eu também sou árbitro, é comum errar, né, mas o Oliveira, segundo tempo, ele atuou muito bem, atuou bem pra caramba. É que a gente fica nervoso, né, faz parte, né, futebol é assim mesmo. O jogador Liouque abriu o placar da noite, elogiou o futebol da equipe adversária, mas afirma que o pé de ferro vai se esforçar ao máximo para levar o melhor no campeonato. Graças a Deus eu fui feliz num chute ali de fora da área, mas acho que independente de quem fazer o gol, acho que o importante é a gente começar o campeonato com o pé direito, e graças a Deus a gente começou aí bem, sempre agradecendo a Deus pelo grande jogo que a gente fez, nem nós, nem a equipe deles, ninguém se machucou, e é trabalhar agora com a mesma determinação, porque apenas o primeiro jogo do campeonato, a gente não pode ficar achando que ganhou muita coisa. É começar com o pé direito e graças a Deus a gente começou. O João da Goura, por gentileza, pode ficar aqui atrás, tá bom? Já pode ficar aqui atrás, vamos dar início já. Desculpa que é um pouco do cansaço, a idade também já não ajuda a gente aí, mas graças a Deus eu estou feliz de estar novamente jogando no pé de ferro, que é onde que eu nasci, e se Deus quiser eu vou defender essas coisas até os últimos dias da minha vida. O chefe do Departamento de Esportes de Pontes Lacerda, Daniel Soares, falou com a nossa equipe de como serão as próximas partidas desses campeonatos. Com certeza, hoje começa o Master 35 e a segunda divisão. São dez equipes em cada categoria, aí atendendo em torno de 500 atletas, participando dessas duas competições, tanto no Master como na primeira divisão. Esse é o objetivo da competição, movimentar o pessoal que gosta do futebol de campo, os jogadores, os atletas, técnicos, torcida, para que aqui no mini estágio aconteçam brilhantes espetáculos e que possa vir a torcida também participar junto conosco. A gente percebe que já começa com o jogo e tanto, o pé de ferro e a equipe de Vila Bela. Com certeza, tanto a equipe do pé de ferro como a equipe da Vila Bela, são duas fortes equipes, duas candidatas ao título, já inaugura o campeonato com chave de ouro, com uma partida de alto nível. As próximas partidas deste campeonato, já tem a data marcada, o horário certo, para que as pessoas possam estar acompanhando? Sim, as partidas vão acontecer nas quinta, sexta, sábado e domingo, na quinta-feira, sete e meia, às 19h30, na sexta-feira, às 19h30, no sábado, sempre uma partida, às 16h e outra, às 20h30, e no domingo, oito horas da manhã, aqui no mini estágio. Dia e tarde, a partida é a partir das 17h.